Aí, eu tive um amor de verão com esse de Miami, maravilhoso. E aí, a gente foi pro motel, né? Pro hotel que ele tava. E aí, a gente foi tomar um banho. É um dos momentos melhores que eu gosto, né? Antes do job, assim, tomar banho junto. E aí, ele pegou e eu, meu Deus, será que eu vou estar contra desse negão? Ele era muito alto, gente. Ai, eu fico apaixonada por um negão. E aí, eu peguei, lavando assim, eu pedi pra ele lavar minhas costas. Na hora que eu peguei, assim, ah... Vou pegar assim, parecendo que era a mão dele. Não, era a mão. Tava enorme. E, tipo, eu era em pé assim, e ele ficou desse tamanho. Ele era enorme. E aí, eu peguei assim, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas aí, eu peguei, a gente foi, deitei ele na cama. Quando eu comecei a chupar ele, ele falou assim que nunca... Ninguém... Os caras falam que nunca fez, não sei o quê, só pra iludir. Mas ele falou que nunca recebeu uma chupada daquela. Às vezes, as mulheres vão chupar, elas esquecem as bolinhas. Ficam ali, as bichinhas abandonadas, sem carinho. Eu começo por lá. O último lugar que eu chego é a cabeça do... Porque é lá que os homens querem. Então, você tem que mexer com a cabeça. É assim, várias formas de você mexer com a cabeça de um homem. Você começa ali nas bolinhas e vai no corpo. E você passa o redorzinho assim, antes de chegar na cabeça. Vai, desce de novo, vai na costura. Ele vai ficar doido pra você já encaixar na cabeça. Assim, mas não. É o último lugar que você chega. E aí, eu comecei a chupar ele desse jeito, não sei o quê. Aí, eu vi que ele já tava muito assim, né? Botei a camisinha ao tamanho da cama. Gente... Gente... Não, gente. Sério. E aí, eu coloquei... Servida, né? É, eu bem servida, cara. Eu peguei assim, sentei por cima dele, de costas. Porque eu queria ver o estrago. Ele deitar. Você é maldosa, né? Com certeza. Eu sentei assim, de costas de sol. Fiquei assim, meio de cócoras. Ó, pá, pá, pá. Fizou. Foi duas pedaladas. Duas pedaladas. E eu dei uma rebolada assim. Ah, meu filho. É a maldade de costas. Sentou, dá uma arrastada, ó. Dá uma rebolada. Você tava de costas onde que tava? Na frente ou atrás? Tava na frente. Ai, para que eu sou virgem. Se inscreva no canal. Tem muitos costas, muitas coisas diferentes. Dá uma badalada no sininho, né, gente? Se inscreve no canal, hein? Seja membro, meu amigo. Só R$2,99. O que você comprou hoje com R$2,99? Todos os dias tem um corte pra você.